Fala galerinha, aqui é o Ed, e aí galera mesmo, aqui é o Ed, e aí galera mesmo, aqui é o meu vídeo de hoje, mais um vídeo de Egg Wars, galera, hoje um Egg Wars especial de que Ed? Halloween! Halloween, galera, Halloween é como a hora de 31 de outubro, só que hoje não é de 31 de outubro, por que Ed? Porque a gente tá no Japão. Porque a gente tá no Japão, cara, é isso mesmo. E o Ed tá com a skin de... De Drácula, pra gente. Drácula, o Edu é o que, Edu? Edu é uma pombra. E eu sou o Leador, o Leador. Eu sou o Leador. Eu sou o Leador. Pega na madeira. Caramba. Mas se você gostar, galera, do Egg Wars, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação. Só diga uma coisa, só diga uma coisa, que ri por último, ri melhor. Então, galera, estamos aqui com uma meta de 10 mil likes, vamos ver se vocês não conseguem chegar 10 mil likes nesse vídeo, galera, ainda hoje. O pessoal gosta tanto do Egg Wars, GJV, galera, ver se eles conseguem pegar 10 mil likes aqui nesse vídeo. Tem que conseguir, tem que conseguir, hein. Então é isso, galera, e vamos lá pra partida. Começou a partida, galera. Ô, para, Erich. Não dá, não dá, não dá, não dá. Erich, nessas ilhas tem mais de... De quatro coisas de Iron. Então dá uma olhada aí. Tá pega. Tem ouro aqui, tipo, já. Olha que coisa boa. Eu vou liberar o Iron aqui. Tenta upar o ouro. Ô, galera, eu queria dizer o seguinte. Hum, fala o seguinte. Quando a minha skin, ela tá de noite, eu tenho tocha automática. Sério, Edu? Poxa, mas ninguém perguntou. Mas vamos continuar aqui. É, galera, o Edu tá no outro time porque... Porque ninguém gosta de mim, velho. O escudo acertou. O escudo. Ô, caraca, ele tá dando dica aqui, mas o Edu é rápido, hein. O Edu é profeta, hein. Ô, Edu. Profetacional. Por que ninguém gosta de mim? Ah, porque você é... Grave de Minecraft. É verdade, grave de Minecraft. Eu vou parar, vou parar, por favor. Sim, e galera, saiu hoje no canal do Edu... Sai hoje no canal do Edu, Edu? Sai hoje. O vídeo de uma mansão mal-assombrada bem legal, galera. Eu não participei, tá? Mas foi bem legal. O Edu, o Edu. Foi. Eu não passo bem, não sei como foi, não. Deve ter sido ruim, mas não passa, tá bom. Então não passa. Ô, ô, papá, papá. Lá no canal do Edu, galera. Tá com a discussão. Prozido, underline, Edu. Não, prozido, prozido. Ô, galera, não precisa falar no Edu, não. Você chuta. Vai bullying comigo, não, pô. Ô, Edu, tem um cara aqui, Edu. É, Edu. Ô, galera. O que vocês estão fazendo aí na área de vocês? Eu tô no meio pegando diamante. Que é ele da gente, eu acho. Ô, eu senti alguma coisa aí. Já tomo esse burro na boca. Você tá sentindo muita coisa aí, Edu. Ô, Edu, não é mais o mesmo. Eu lembro que eu ia chegar na casa e ia dizer, bom dia, pessoal. Vamos gravar o que hoje? Verdade. Verdade. Hoje em dia é. Vamos gravar. Vamos gravar. E que gravar o que? Ele fica vendo anime enquanto a gente tá gravando. É, verdade. Ele fica vendo Boku. Não, esse anime não. Ô, quase recomendava um anime. Não é muito legal pra galera. Mas... Assiste aí, pessoal. Não, 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 não. Não, não. Não recomendo isso coisa não. Tá assistindo, né? Tá assistindo, né? Ô, zerei já, boy. Zerei. Cara, zero um anime. Adoro. Queimaram o ovo, Eric. GG, ganhei. Onde é que tem... O quê? Por aqui, diamante nesse meio, hein? Ô, Eric, tem que levantar o ovo. Hã? Não sabe levantar o ovo. Não sabe, né? Tá atrás da ilha. Ah, não, mano. Tava terminando parkour já. Eu caí. Quando você tá procurando ovo, eu tô em cima da sua ilha, meu amigo. Edu, quando você tá falando coisa, eu tô perguntando. Ih. Ô, galera, por que vocês estão assim comigo? Ô, foi mais porque do meu time, pô. Se fosse o meu time, eu era também. Ah, ah, então tá. Então é assim, né? É, já. Ai, tem um cara aqui, Jaltinha. Tô indo, tô indo. Vou peitar ele. Vem peitar ele. Ô, menino, tu vai pra cima dele. Quanto eu tô sentindo a tua vida, mhm. Mata ele, Jotami. Eu tô com fome. Confirme, Jotami, matei. Boa. Ô, eu tô com três diamantes. Pega mais dois aí e volta. Três? Uhum. Ok, senhor. Tem mais diamantes aqui no meio, sabe? Tem mais fontes de diamantes. Mas tem que fazer parkour pra subir. Ah, eu boto a bloco, é. Ah, é verdade. Seria por isso. O que que o cara tá comendo ouro, mas não tá fazendo a bizirra? Rapaz, eu vou dar um doidão nesse... Ô, Jotami, tô com dois diamantes aqui. Vem cá. Boa. Cadê, cadê? Joga aí. Aqui, opa aí. Vai ficar no meio, meio que dominando. É... Eu vou pegar o ouro e vou colocar as ovozinhas. Tem que começar a trabalhar nas ovozinhas, acho. Vai lá, vai lá. Onde é que tá o ovo? O ovo tá atrás, tá atrás. Tá bem atrás. É como se fosse o lado inverso, sabe? Ó, o cara vindo aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. Olha lá, escra. Eu vou me arrumar aqui, vai. Onde ele tá? Onde é aqui? Ali, fazendo ponto, na esquerda aí. Ah, tô vendo, caraca. Se fizer essa ponta vai ser muito ruim pra gente. Então, porque ele vai pra trás lá, já. Tá difícil aí, galera? Tá, tá muito. Deixa eu ver. Quer ajuda aí? Quer ajuda? A gente pulou na ilha. Quebraram meu ovo. A gente, matou. Matou a gente, vai pra cima dela agora. Agora, agora, esquerda. Tá, esquerda. Eu vou botar, morrendo. Tá, morrendo. Tá, morrendo. Tá, morrendo. Morri, 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 morri. Mãão na mão de novo, a gente. Eu só mato na mão. Mentira, só pode. Você tá zoando. Eu só mato na mão. É a mão de ouro esse menino. Ô, mão de ouro mesmo. É sério, galera. Eu não sei quantos players já matou. Eu acho metade dos players já matou. O negócio foi na mão. Não, tem lá. Ela tem lá, contagem, sei lá. Metade de mão. Mão. Era pra ter, hein. Espada de mão lá, contagem. É, a menina deve estar voltando aqui. Eu tô bem, acho que ela deve estar. Vamos quebrar pontezinha. Ou então vamos pra ilha dela lá. Sim, sim, sim. Já acabar brincando na ilha dela. Eu já tô indo lá, já. Vai lá, vai lá. Vai lá na frente, vai lá na frente. Quanto ela tá se armando. Onde é que fica? Ah, achei. Ela me achou. Achou? Boa. Dá um beijo nela. Beleza. Ô, galera. Tô ensinando vocês muito nervosos. Tão com medo, é? O Edu, a gente é amigo, tá? Ah, quem? Ela ficou pesando a teia, ficou pesando a teia, ficou pesando a teia. Ah, otária. Matou ela, matou ela. Vem, vem, vem. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tô na mão, tô na mão. Tá calma, só delirinho. Só delirinho, não dou uma. Onde é que tá o ovo dela, gente? Deve estar aqui, deve estar aqui embaixo. É, vem lá, vem lá, tá aí. Tem muita coisa pra quebrar. Aí, boa. Ah, galera, elas quebraram o meu. Quebraram o teu o quê? JV, nossa ilha, JV. Você é doida. E do é que time? Eu sou rosa. É, gente, ela tá aqui com maçã dourada, gente. Socorro. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Ela tá com maçã dourada, tá com maçã dourada. Agora volta pra ele e faz espada rápido, senão ela vai matar a gente. Como ele fez maçã dourada tão rápido? Opa, purple. Não, é, gente? Calma, gente. Bora se armar agora, né? Porque agora você vai vir pra cara, sabe que vai morrer. Agora tem que proteger o ovo também. Verdade. Não, galera, protege o ovo não, galera. Não, pô, tem que proteger. Não, protege, vai que vai me dar um chute. Já foi engraçada, e essa piada já foi engraçada. Ah, eu lembro, eu lembro. Foi mal. Ah, eu entendi agora. É a outra. Minha mente é pura, galera. Meu, a gente tá me piçando coisa boa, pô. Tipo, vai que tem a galinha aí. Não, não, tem a minha vida não. Bom, a menina veio quebrar a gente e a gente quebrou o dela. Só de raiva. Já tô morrendo. Já tô vendo, já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo. Já tá vindo, já tá vindo. Tô sem bloco. Eu tô sem bloco. Jout, a ver aí. Mão de aço. Vai, matamos. Boa. Tá eliminado do jogo. Menos um, menos um. Ok, a gente tem que ficar no meio. Eu vou ficar aqui no diamante, né? E pra fazer a obisinha também. Tá fazendo a obisinha, Joutinho? Tá fazendo a obisinha? Pô, eu tô com medo de ser doido. Ficar contando essas coisas aí. Para do falo. Eu não. Eu não. Eu tô no tema aqui de Halloween, parceiro. Halloween. É doce ou travessura, parceiro? É doce ou travessura, parceiro? De Halloween. É o jogo novo, né? É o seguinte, galera. É o seguinte. É quando... Sabe o jogo Halo, Ed? É quando você ganha jogar, parece Halloween. Ah, o Halo... Boa, o H2. Não, obrigado. Só tem um diamante aqui no meio, velho. Eu acho que... Não, deve ter mais. Só não sei onde. Tô achando um, hein. Tô achando um meio, galera. Que meio, meu. Eu tô na base. Tô na base. Tô na base. Tô na base. Vem pra cá, Edu. Não tem ninguém na base de vocês, não. Tem sim, tem eu aqui mesmo. Na base do amarelo, eu não te entendo ninguém aqui. Não, Edu. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu quebrei o ovo. Vai lá, vai lá. Vem cá, Edu. Eu tô aqui, parceiro. Peraí. Onde é que fica o ovo? Onde é que fica? O cara tá... Tá blefe, mano. Espera aí. Onde é que fica o ovo, galera? Edu, para, por favor. Eu tenho cinco diamantes já pra upar. Eu tenho doze. Então vem cá, vem cá. Vamos parar logo isso aqui. São quantos? São dez. É? Uhum. Vou pegar logo o vinte e cinco aqui, mano. Erich, Erich. A ganância. Mas tem ninguém aqui, não, pô. A ganância. Tem um cara full iron numa ilha aí, Erich. É o Edu que tá full iron, Erich. Eu tô com full iron, meu parceiro. Erich, tem uns caras com espada vir pra cá, Erich. Ele passou aqui pelo meio. Jotov, tem um cara indo pra ilha. Ah, não. Jotov. O que será que é, né? Jotov. Matejara, amigo do Edu. Oh, não mata o meu amigo, hein. Se matamos o meu amigo, eu vou atrás. Jotov, me ajuda aqui. Jotov, me ajuda. Ah, amigo, o que eu falei sobre ganância. Ah, mano. Eu tava com vinte diamantes. Pô, eu perdi, perdeu o diamante, velho. Que tranche. Vai perder pra mim. Ah, tu? Pra mim. Erich, tá na ilha, Erich? Eu tô. Pera, deixa eu ver se tem descedor aqui. Se o cara tá vindo pra cá, vem ver se ele tá vindo pra cá. Cinza, tá? Vem pra cá, Erich. Ele tá, ele tá, ele tá. Jotov, ele tá. Prepara, prepara. Eu tenho um tempo que eu quero pra tu, Erich. Volta aqui. Volta aqui, Erich. Volta aqui, Erich. Volta aqui, não briga, não briga. Se eles perdem, não briga. Faz espada, volta, faz espada. Volta, volta, volta. Porque se a gente perder uma briga aqui, nossa ilha, o que é o fim, tá? É o fim da nossa ilha. E Erich, o diamante lá, os vinte e cinco, cadê? Oh, tá lá no meio, Erich. Dropei lá, pô, pra, já pegar, tá ligado? Ah, entendi. Vai, vai, pega o ouro. O ouro? Tem um quinze. Tem um quinze. Upa lá, o obsidian, faltam umas duas, eu acho. Beleza. O pau obsidian. O pau obsidian. Deixa a obsidian mais forte, pô. Tá com inveja? É, eu não, xe. A gente pensa que ser forte, aí ele fica com inveja. É, eu não, xe. Deve tá fuar nesse duro, tô falando. Quem tá fuar? O cara tá pegando duro aqui. Não tem nem diamante na minha ilha. Deve tá, o teu amigo, teu amigo tá no meio. Quem tá no meio? Tu namorado. É. Deve ser. O minio. Eita, tu namorou o minio. Eu queria, hein. Oh. Eu sou um confuso não, Edu, quando aparece um mundo de minio amarelo, não. Oh, caraca, hein, ele me dá pouca atenção. Por que, Edu? Conta pra ele. Porque ele fica querendo babababananá. Ele só gosta de banana, ele fica todo embalaná. Aí não dá, né, parceiro? Oh, eu entendi. Essa é a piada aí do Edge roubada. Que do, Eric? Será que você vai fazer piada? É o que? Meu cara de humor, mim. Humor. Humor. Oh, a gente ri disso. Meu cara de humor. Ah! Imagina o humor que tem lá, tá? Humor sem graça. Oh, já upamos, né, Edge? Estão protegidos ao contrário do Edo Lixo. Verdade, eu vou matar ele. Galera, vem cá, galera. Vamos trocar um PVP. Vamos trocar um pé. Tô brincando, galera, mas eu posso estar falhando. É sério? É sério, quando eu clico é muito rápido, ele falha. Oh, Eric, só nós dois. Galera, amigos. Amigos? Amigos? É que, Eric, se você quebrar meu ovo, eu vou tirar o seu canal da descrição. Ih, tá treta, tá treta. Eu tiro o teu, vem aí. Oh, eu tô brincando, Eric. Ah, só pensei, só. Eric, tá bravo, hein. Ô, Eric, tu tem quantos ouros aí? Eu tenho nove, hein. Você tem como me dar um? Dez. Não. Oi, Eric. Um só. Não, não deixe queira. Oh, mano, meu amigo é muito ruim. Quer mais não? Não, de boa. Tô comprando aqui já pra mim. Não tem um aqui, ó. Peguei. Seguem, a gente precisa comprar mais os diamantes. Eu preciso de diamantes. Pra fazer armada. Ah, é lá. Tem um cara vindo. Ah, não tem não, tem não, tem não. Tem um cara vindo, não. Tem não, tem não. Acabei de comprar a maçã do Jesus. É o quê? É, sai aí, Eric. É, eu quero fazer uma parada. Sai aí, Eric. Deixa o que aconteceu. Ah, não, eu tô aí. Deixa o ouros aí pra mim agora. Eu vou fazer uma parada. Eu vou lá no meio, vou lá no meio, vou lá no meio. Vai lá no meio, vai lá no meio. Vai lá no meio, vai lá no meio. Vai lá no meio, vai lá no meio. Vai, pega o bloco, pega o bloco. O cara do meu time só vai morrer, doido. O teu time puxou tudo. Eu não morri nenhuma vez, parceiro. Não, mas também não quebrou nenhum ovo. Não, não fiz nada. Tá, porque eu tô preparando para a guerra, que estará a acontecer já já. Ai, vai ser muito fácil. É claro. Gagueje não, gagueje não. É claro, vai ser fácil pra mim, né, parceiro. Claro. Tá bom, então. Tá bom. Tá bom o quê, velho? Se você existe. Meu canal é de PVP, mano. É HG? HG. Não, a mesma coisa que eu percebi, é HG na cabeça. Não, HG não. PVP, galera. É as pontas. Eu tô preparado para os caras, mano. Edu não tem como chamar. Nossa senhora. Tu tá o quê? Minha estratégia tá pronta. Seguinte, Jotinha. Seguinte. É o seguinte. Fala. Do meio, tu não chega daqui. Poxa, eu já tô no meio. Do meio, tu não chega daqui. Como eu vou pra onde? Eu tô falando que do meio, você não chega aqui, onde eu estou. Bem, no meio, eu já tô, né, bó? É só falta achar tua ilha. Então, vem aqui, Teto. Se tu conseguir chegar na minha ilha, eu tô lá aqui no teu ouvido. Poxa, beleza. Poxa, beleza. Partiu. Deixa eu só achar tua ilha. Agora, se tu conseguir, vai morrer tudo. Porque não tem piada pra fazer desculpa. Relaxa, relaxa. Normal, né, nervosismo. Vai, eu tô nervosa. Ai, meu Deus, eu já tô vendo em quem, mano. Não, normal. Sempre que eu não vejo, quando eu tenho partida. G, 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 g. Deixa eu voltar na juridica. Mano, tem um cara com uma flecha com impacto, é isso. Se tu levar, eu vou fechar no caminho de volta, é isso. Não é nada, mano. É, é isso. Sou bom, sou bom, sou bom. É, é isso. Onde é que vem a cor da ilha? Ah, parceiro. Um olho. Ah, ah, tem vocês ali, ó. Tô vendo, Jotinha fuaram ali. Não, sou eu não, hein. É nada, sou eu. É tu? É? Eu não. Eu tô fulcouro aqui com meu amigo. Esse teu amigo tá todo doidinho, né? É, doidinho, parece ser Eric. Parece que eu tô jogando com Eric 2 aqui. Eu acho que eu vou... Não, não sei o que eu vou falar. Eu não viria aqui se fosse você. Ó, eu vou acertar uma flecha daqui, ó. Tô sem optifinal. Pou. Sentiu aí, Eric? Aham. Sertei. Sertei, fez plim? Ah, sim. Calma, meu amigo, mano. Ele tá atacando a ilha aqui. Ô, vai, vai, né, du. Eu vou, né, du. Eu vou, né, du. Deixe cara. Não, não, não. Ele morreu. Ele tá aqui de novo. Valeu, leque. Valeu, leque. Ele vai de novo. Ele foi de novo, ó. Tô idinho mesmo. Pai, todo, todo tronche. Ele morrendo. Tá bom. Vamos ver como fazer aqui. Eu não vim aqui. O meu amigo, ele quer matar na mão. Oxi, esse amigo, esse amigo dele é doido. Ele é todo doido. Cai. Ele é o querido, ele é o querido. É o querido mesmo. Pô, agora é só matar o Eduzinho. Pô, galera, mata o Redo. Depois, pra gente ficar pv final, vai, vai, vai. Pô, mas ele tá com medo. Pô, galera. Pô, não vem aqui, hein. Eu tô brechando, Edu. Eu tô querendo ver tudo que ele faz. É? Aham. Eu tô vim pertinho de tu, Edu. Deve tá. Tô vendo tudo aqui da tua ilha, lá amarela. Oxi, ó, ó. Eu tô com a carne na mão. Tô indo pra trás da tua ilha agora. Ó, pelo lado esquerdo. Isso aí, vai, Edu. Vai. Calma. Tô te vendo já, parceiro. Oxi, volta não, Edu. Ah, não pega a aeronave, Edu. Peguei. O teu amigo cai sozinho. É doendinho. O cara cai sozinho. Porra, tem dedo, não tem que ser. Ô, galera. Hoje eu te vejo. Tá bala aí? Tô brigando com os caras aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui. Eu quero ver quem vai vir aqui. Eu vou aí. Vai ver. Cara, que se tu vir, eu digo que tu é homem. É? É sério? É sério. Se eu for também, vai. Vai ser do bom. Eu quero ver quem é macho, na verdade. Olha, tem que ter esse time vermelho, eu acho. Vai no vermelho logo aí pra gente trocar o PRP. Tem que ir no vermelho, eu acho. Os caras tão fortes. Mano. Tá acontecendo, Edu. Não vou dizer nada. Não vou dizer nada. O que foi, Edu? Olha o galera lá no meio ali. Ei, beleza. Eles estão acabando. Eu já estou muito bem equipado, Edson. A gente tem que ir em cima dos caras. Ô, não vem. Olha o meu amiguinho indo-se embora. Olha aqui, vem aqui. Eu vou perder. Acho que ele vai bater em mim aqui. Tá no meio, Eric? O nick dele sumiu, Edu. O que será, não? Acho que ele clicou shift, ele quer ir e está... Ô, ele está matando. Tchau, Jotinha. Oxe, matei. Cadê tu, Jotavia? Estou aqui, ó. Ah, oi. Tá, pega essa flash aí, passa o rosto para não tu. É, os caras estão... Os caras estão com a flash, que está complicado por causa da flash deles. Vai ser uma batalha infinita, enquanto eu não... Deixa eu me inspirar com o meu mouse aqui, galera, para fazer as habilidades aqui. Vai com o cabo aqui, que vocês estão ligados com o meu mouse aqui. Estou aceitando a doação, Jotavia, vocês vão ter. Ô, valeu. Eu buguei aqui. É bom que boa, troja. Opa, peguei o outro pecado no PVP. Estou brigando com os caras aqui, Jotavia. É um onde, é um onde, tá? É um onde. Na ilha dos caras. Matei o Foto Fire. Jotavia, vai se avisar, mano. Matei os dois Fire. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Aguenta aí, aguenta aí, estou indo. Edu, é de proteger a ilha, a base. O cara está indo lá, Jotavia. Protege. Meu Deus do céu. Ah, não, é mentira, é mentira, é mentira. Vai perder. Opa. Corre, corre. Ainda bem que esse amigo de Edu ficou picareta de pedra. E o negócio estava com visita. Ele é doidinho. É doidinho. Estou falando que ele é doidinho. Cadê ele aqui na tua ilha? Olha aqui. Oxi, quer treitar, é boy? Quer treitar, é boy? Ah, sim, só pensei, só. Ele vai sem nada, pessoal. Não vai sem nada mesmo. Caraca. Quebrei. Boa, chupim. Só falta o deduzinho agora, né, Edu? A minha já foi destruída, parceiro. Estou aqui voando. Ah, é? O cara está no meio, o cara está no meio, olha aqui. É? Vamos matar ele. Os caras saíram da ilha deles. Tem um cara vindo aqui. Oxi, vamos matar agora. Protege, protege a base. Ele vai para cá, ele vai para cá. Vamos matar. Matei. Protege abaixo, protege abaixo, protege abaixo, protege abaixo. Matou ele não, protege abaixo. Olha o vizinho, Edu. Como assim? Eu estou vendo ele. Estou vendo ele. Estou vendo ele. Está aqui, olha. Estou vendo ele. Mano, eu bati no cara, o cara sumiu. Está no vermelho, está no vermelho. Oh. Espera aí, está no vermelho, está no vermelho. O que aconteceu aqui? O cara caiu no cara. Ele é verde, parceiro. Parceiro, chamou ele, parceiro. Ele correu, matou, morreu. Então, galera, é o seguinte. Chegou na hora. Aquela hora. Esperado, é o mais esperado, velho. É, a gente decide. É o campeão, oi. Some tela. Some tela. Parceiro. Ele que acha que é medeiro. Vai ser muito fácil. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Espera um pouquinho, Ed. Não, deixa ele. Se preparar lá um pouquinho, né? Não, deixa ele preparar, não. É, deixa ele melhorar, não. Está meia hora lá. Ele está meia hora lá. Ele deve estar com toda a maçã. Estou, não. Está nada? O meu está pegando diamante e correndo para o meio sem se preparar. Tem diamante aí junto com mim. Diamante. Não sei, não. Estava 15 minutos no meio e não pegou o diamante, está aqui para mim? Eu peguei 33, 4 só. 33, 34, só. É porque não sei contar, não. Desculpa, é? A triste história do era que não sabia contar. Olha que curioso, olha quem está ali, galera. Eu estou, eu vou proteger, eu estou usando um dos obsidiens. Está protegendo, né? Deixa eu dar uma volta. Deixa eu dar uma volta aqui. Espera aí. Ai, vou dar uma volta. Oi, eu buguei no village. Eu não consegui mais negociar com o village. Ahn? É sério. Oh, só para as coisas do tumor. Vai com calma aí, galera. Vai com calma aí. Ué, bora, não é, né? Não, não, não. Eu vou voltar para a base. Tu é doida. O amigo doido está nu. Ah, meu amigo aqui. Eu vou ficar com o meu amigo. Deixa eu ver se ele está forte. Oxi. GG, ganhamos. Oi, clan. Oi, clan. Por que está indo na minha ilha aí, parceiro? Está fazendo o que na minha ilha? Errou o caminho e foi a maçã dourada. Eita, morri também, Ev. O que foi isso? Derrubou, Ev. Socorreu. Deu ruim, deu ruim, Ev. O cara chegou por trás, mano. Matou os dois. GG. O meu amigo joga demais. Será que ele tem sinal já está vindo? Ele está onde, Ev? Mata. Só que está um problema, Ev. Que foi aí, galera? Ele é uma doença. Ele não vai conseguir matar ele, então. Vai, nada. Eu estou chegando aí, não. Estou chegando com um bom lado, parceiro. Matei. Matou. Na mão. É, tu vai chorar agora. O que é que vai chorar? Todo mundo morreu, trouxa. Ah, esse aí é agora, velho. Tem que começar tudo de novo agora. E aí, Edu? Como está aí? É o seguinte. Eu vou dizer, não. Não vou dizer, não. Você sabe o que está trazendo? Você sabe nada. A estratégia é o seguinte. Vou dizer, não. Vou dizer, não. Porque eu já tenho a mão da estratégia. Diz aí, brother. Diz aí. Não, parceiro. A gente está pensando aqui. A gente está pensando aqui. Olha, ele vem de novo, Jato. Olha, ele vem de novo. Ele vem de novo. Ele vem de novo. Pô, esse cara não cansa não, hein? Oxi. Vai-te embora, meu. Tem em casa não. Tem em casa não. Tem em casa não. Fica na casa dos outros. Oxi. Oh, deixa o meu amigo, galera. Deixa o meu amigo. Deixa o amigo, hein? Oxi. Deixa o amigo, hein? É amigo de duas. Deve ser amigo de duas. Deve ser amigo de duas. Deve ser. Eu acho que é amigo de duas. Eu sei ter que é amigo de duas, mano. Tem algum preconceito? Tem algum preconceito com uma amiga. Oxi, amigo de duas. Tem, tem. Não gosto de amigo de duas. Olha pra tu, mano. Olha pra tu, se enxerga, moleque. O que é isso? Sério? Caraca. Caraca. Ô, os caras estão... Ah, velho. Vai se ferrar, né? Estou tudo... Estou tudo... Ô, fica assinando. Ô, Edu, dá um abraço. Não, não, velho. Não, vou dar um abraço. Ah, eu caí, não vou. Cai no vó, Edu, só vai. Edu, ó, eu já estou aí. Cai no topo de diamante, Edu. Ó, eu já estou aí. Tá bugado aí, Eric. Eu não posso agora, não, Eric. Você morreu, não? Mentira. Eu não. Ah, tá. Só pensei só. Deixa aqui. Pronto. Oxi, Eric, tá fazendo o que aqui, Eric? Oxi, Eric? Eu não sou nada. Eu sou mais dois, mais dois. Tá fazendo o que aqui na minha ilha, Eric? Eu nada. Se você tá pegando meus áreas, sai daqui. Não, sai daqui aí. Pera aí. Sai, Eric. Combei, combei. Vai, destrói lá. Ah, não. Dá pra destrói, então. Por que não? Destrói lá, compão. Porque eu estou sem a picareta. Segura aí, Eric. Não, não estou sem a picareta. Segura aí, segura aí. Segura aí, então. Segura aí. É, só vem, só vem. Segura... É, vai, segura. Vem rápido, Jota, vem. Estou indo, é certo, tio. Pra que você se trancou aqui, menino? Não sei, pra fazer medo. Edu é boa, hein? Esse Eric, esse Eric, ele tá... Edu, sabe por que ele se trancou, Edu? Vou lhe explicar. Sabe por que ele se trancou, Edu? Não. Pra ele ganhar tempo, pra eu chegar aí e matar todo mundo. Exatamente. Sério, Edu? Tipo assim, ó. Ó, tipo assim, ó. Viu? É? Querido? Aham. Agora, pode se trancar aí, vai pra base, Edu. Se trancar aí, Edu. Relaxe. Estou trancado aqui. Vamos pôr Edu aqui. Edu aqui! Caraca, deu uma tapa na moeda. Edu, Edu. Caraca, eu tô... A gente vai embora, mano. Que vai me combar. Sai aí, Edu, sai aí. Galera, amizade, amizade, galera. Amizade prevalece. Este, este vai pra base, Este. Vai pra base, Este. Volta pra base, volta pra base. Agora se mata, se mata, vai pra base, Este. Vai. Se mata, se mata. Galera, galera. Amizade, galera. Amizade prevalece aqui, Edu. Se mata, Este. Ah, o Bizinuque, bro. Chora, maluco. Seguindo. Sai, 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 sai. Calma, Edu. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Na base? Sim. Ficou pra gente na teia, Otário. Teu amigo é muito burro, Edu. Eu sei. Mas deixa ele, deixa ele pra lá. Sai daqui, deixa meu amigo. Vou combar os dois na mão, parceiro. O cara tá full iron. Morra aí. Vai, quebra. Quebra o homem. Não, JV, JV. Eu tô na base do. Vai dar tempo não, Ares. Aê, JV ali. Cadê esse cara? Ele se trancou, ele se trancou. Ah, mano. Oxe, peraí, ele vai morrer agora. Vai morrer os dois. Ganhamos. Ah, não. Peraí, ele tá aqui. Pá, né? Ele tá com maçã, ele tá com maçã. Se eu não ganhar, eu vou pedir o jogo. Ganhamos. Ah, velho. Eu matei o cara na mão. Vamos do jogo maciado da minha vida, mano. Fica dessa coisa. Meu irmão, só. Mas tá mais com muito. Como é isso aí? Mas tem gente, se vocês gostaram do vídeo, se gostaram do seu like aí embaixo. Porque embaixo pode ir no canal. Lembrando que temos uma meta. Qual é a meta, Edu? 10 mil likes. 10 mil likes, é isso. Vamos ver se ele consegue chegar a 10 mil likes até hoje. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui. 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 Tchau.